Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, jornalista da LESC, e comigo está aqui a também jornalista Patrícia Schneider da Amorim. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Tiago, a todos que nos acompanham. Lembrando que a nossa transmissão acontece ao vivo pela TVAO, em sinal aberto nas regiões da Grande Florianópolis e de Blumenau, e pelo YouTube, a Barra Assembleia C. Além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, vamos dar sequência, então, ao nosso primeiro assunto de hoje, que tem a ver com o projeto de revisão do Pacto Federativo, que está sendo feito junto com outras 14 assembleias do país, né, Patrícia? E está sendo encabeçado aqui na Assembleia de Santa Catarina pelo deputado Matheus Cadorim, é isso? Exatamente, Tiago. O deputado falou com a nossa equipe essa semana, na verdade, o projeto, né, o Respeito à Catarina, ele é um pacote, como o deputado traz, de vários projetos, indicações, que tenta, né, junto ao Congresso Nacional, fazer algumas revisões de situações em que possam ser leis delegadas pelos estados. É questão penal, é tributária, então, o deputado Matheus, ele explicou que no ano passado, um projeto de resolução foi aprovado aqui na Assembleia, que prevê a alteração, né, sugestões de alteração do Pacto Federativo. Para que esse projeto comece a tramitar em Brasília, no Congresso, ele precisa da aprovação de pelo menos 14 assembleias legislativas. Ele já tem aprovação na nossa Assembleia, que foi a primeira, e mais 11, e agora o deputado tem falado com outros deputados, outros parlamentares e presidentes que têm mostrado interesse da iniciativa, 13 estados já estão com o projeto de tramitação. Então, Tiago, a notícia, a boa notícia, né, é que provavelmente mais de 14 assembleias devem aprovar projetos semelhantes, mas precisa de pelo menos 14 para que seja protocolizado na Câmara Federal e aí sim essa discussão seja levada à Brasília. Inclusive, a nossa equipe conversou com o deputado Matheus Cadorim, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e ver o que ele disse para a gente. Respeito à Catarina, ele traz um arcabouço aí de projetos, indicações e tudo mais, e a maior delas agora, já iniciada, é a questão da proposição de emenda à Constituição, que está sendo assinada por 14 assembleias, pelo menos 14 assembleias legislativas do Brasil, onde todas elas pedem também mais autonomia para poder legislar sobre questões penais, questões civis, energia, tecnologia, bases educacionais, enfim, tudo que a gente pode legislar como uma federação deveria efetivamente ser, é o que a gente está propondo já nesse primeiro grande projeto do Respeito à Catarina. Não dá para a gente continuar centralizando o poder todo em Brasília e espalhando uma lei, por exemplo, para ter o mesmo resultado, o mesmo efeito num Brasil, num país tão continental, de tantas diferenças culturais, de crenças religiosas, enfim, e de imigração, de formação mesmo. Então, o projeto traz mais autonomia para os estados, como uma federação deveria ter, e com certeza Santa Catarina tem condições de legislar em causa própria com muito mais eficiência. E olha, agora a gente vai falar sobre a pesca industrial da tainha, porque o governo de Santa Catarina está estudando a possibilidade de entrar com uma ação judicial para tentar reverter as restrições impostas por Brasília à captura da tainha para a safra desse ano, de 2023. A alternativa foi levantada durante uma audiência pública promovida na quarta-feira, dia 26, dia 25, desculpa, aqui nessa ideia legislativa para debater o tema, e que reuniu lideranças políticas, ambientalistas e integrantes dos sindicatos de pescadores artesanais e amadores, Patrícia. O que a gente tem a contar mais sobre esse assunto? Exatamente, Tiago. A deputada Ana Campagnolo, que é a presidente da Comissão de Pesca e Agricultura aqui da Assembleia, fala que em fevereiro desse ano, o Ministério de Pesca, Agricultura e de Bem Ambiente emitiram uma portaria proibindo a pesca industrial e artesanal da tainha para as regiões sul e sudeste do Brasil. Na verdade, ela não proíbe, mas ela reduz bastante a capacidade dessas embarcações, tanto as industriais quanto as artesanais, o que tem trazido, logicamente, o impacto devido à proporção da pesca na nossa região. Então, a audiência foi bem importante para também ouvir a ponta, né? Ouvir o apelo das instituições e, principalmente, dos pescadores. A nossa equipe conversou? Tiago, pode voltar. Conversamos, sim. Nós temos três entrevistas, inclusive, com a Ana Campagnolo, com o Ivo da Silva, que é presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, e também com o Luiz Carlos Matsuda, que é oceanógrafo do Sindip. Vamos ouvir o que eles disseram pra gente. Esta audiência reúne membros do Sindicato dos Pescadores, Sindicato Patronal, os industriais da pesca e também os artesãos, para que possam discutir melhores soluções, pedir uma nova demarcação dessa cota, estabelecer previsões sobre quando o problema pode ser resolvido, questionar os índices técnicos usados nessa medição, por que os dados do Rio Grande do Sul foram considerados autodeclaratórios, como isso impacta Santa Catarina, como podemos resolver. Vai ser um caça-bucha no mar, porque as primeiras embarcações que saíram para pescar, se completar a cota, as outras embarcações vão ficar no prejuízo, vão ficar sem pescar. Então, o prejuízo da família, mais de 10 mil famílias, estão ansiosas para ver se nós conseguimos aumentar essa cota. A pesca industrial, em 2022, ano passado, ela representou apenas 10% da captura. Então, se existe algum problema na sustentabilidade do recurso Tainha, ele não está nas frotas que são controladas por cota, porque, como o nome diz, a gente tem uma cota, então temos um limite para se pescar, enquanto as outras pescarias não tem. E, olha, ontem aqui na LESC a gente teve o lançamento da Frente Parlamentar da Reciclagem, foi ontem, como eu disse, quarta-feira, dia 26, e foi proposta pelo deputado Marquito do PSOL. Foi marcada por depoimentos de lideranças que atuam no setor e, entre as constatações, estão os fatores de tributação, a falta de estruturação, políticas públicas e também apoio para os profissionais que realizam esse serviço. Um assunto importante de ser debatido, né, Patrícia? Exatamente, Tiago. O deputado Marquito, ele é defensor das causas ambientais, já tinha um projeto nesse sentido quando era vereador aqui na capital, então ele tem um amplo conhecimento da área, até pela formação acadêmica, e ele está sempre em contato com esses trabalhadores e são muitas pautas, né, Tiago? Ele falou que é o início de um projeto dos próximos quatro anos para reestabelecer segurança jurídica e física também para esses profissionais, catadores e coletores, inclusive implementar nos municípios, em todos os municípios catarinenses, que aqui na capital a gente vê os caminhões de coleta e reciclagem, mas isso não é realidade ainda em todos os municípios catarinenses. Inclusive, nós temos, acho que uma... é, nós temos entrevista com o Marquito sobre esse assunto, não só com ele, mas também com o Dorival Rodrigues dos Santos, que é presidente da Federação de Catadores de Materiais Recicláveis. Vamos aprofundar um pouquinho mais de novo e vamos ver o que eles disseram para a nossa equipe. Foi um grande sucesso esse lançamento, né, e essa instalação, e que a gente tem aí a intenção de garantir que a gente tenha uma agenda, pelo menos bimestral, de funcionamento da Frente Parlamentar. Com toda essa riqueza desse evento que teve hoje aqui na Assembleia, né, a gente consiga avançar, porque os municípios hoje, está muito precária ainda as estruturas, está muito precária a política, né, que não é cumprida. Bem, voltamos então agora com a participação das redes aqui da Assembleia Legislativa. Vocês podem ver que o nosso... o meu charal, o Tiago da Luz, já está por aqui e vai nos contar quais são os principais destaques das redes nesta quinta-feira aqui na Alesc. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paty. Bom dia, você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o deputado Júlio Garcia, do PSD. Ele traz um vídeo sobre a instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e suas pautas importantes. Em sua fala de abertura, ele destacou a bandeira do autismo, e você pode conferir isso lá no Instagram do deputado, que é o arroba julio-garcia-sc. E já o destaque das redes é sobre o alerta das fake news. Elas podem incentivar os ataques nas escolas e não combinam com segurança. A Alesc tem trabalhado para ampliar a segurança nas escolas e você também pode fazer parte, não compartilhando esses boatos e denunciando toda e qualquer ameaça às autoridades de segurança pública. Você pode conferir todo esse material lá no Instagram da Assembleia, arroba Assembleia SC. Por hoje é isso, volto contigo, Tiago. Alerta sobre fake news é sempre importante de ser falado, ainda mais nos dias de hoje, né, Tiago? Obrigado pela sua participação aqui no Conecta mais uma vez. Bem, agora a gente volta a falar então sobre a subcomissão que pede informações sobre ataques à creche em Blumenau. Essa subcomissão é formada pelos deputados Oscar Gutz, do PL, Napoleão Bernardes, do PSD e Gessiel Lopes, do PL. A subcomissão foi criada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para, claro, acompanhar as famílias vítimas do atentado à creche que chocou toda a Santa Catarina lá em Blumenau, semanas atrás. Essa subcomissão, ela se reuniu pela primeira vez na quarta-feira e seis requerimentos, todos propostos pelo presidente da subcomissão, Oscar Gutz, foram aprovados por unanimidade, Patrícia. É isso mesmo, Tiago. E todos os requerimentos, esses requerimentos aprovados, dizem respeito à situação, à frente, na verdade, essa situação de Blumenau, ela mexeu com todo o Estado, com o país, inclusive fora do Brasil, e a Assembleia foi muito sensível. Então, todos os parlamentares, nos projetos que já foram aprovados para medidas de segurança na casa nos últimos dias, eles foram aprovados pelos 40 deputados, tendo em vista, inclusive, o projeto enviado pelo governo do Estado, mas essa situação, ela ainda continua repercutindo, e esse colegiado, esses deputados, eles vão, eles propõem um acompanhamento próximo às famílias. Porque não adianta só pensar daqui para frente, garantir mais segurança, mas em atendimento à comunidade escolar e às famílias que foram vitimadas pela tragédia. Então, os seis requerimentos dizem respeito ao acompanhamento. Eles querem saber o que a Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau já tem feito por essas famílias e pela comunidade escolar, assim como a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Então, é muito importante, Tiago, para que isso não caia no esquecimento, para que daqui por diante a gente não fique apenas em propostos para evitar novas tragédias como essa, mas que também acolha quem já sofre por essa tragédia e outras passadas. Acolhimento que é fundamental para essas famílias que passaram por um trauma desse tamanho. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Oscar Gutz, o deputado, que falou mais sobre esse assunto. Vamos ver o que ele disse. Cabe a nós, como parlamentar, acompanhar essas famílias, tanto na assistência social como na saúde, para ver se realmente estão sendo bem atendidas, se está acontecendo algo com essas famílias que cabem ao governo e cabem ao município. É isso que a gente vai agora tentar uma agenda, se possível, em loco, nesses familiares, para a gente realmente ver se estão sendo atendidos ou não. Bem, mudando totalmente de assunto, agora a gente vai falar sobre turismo, porque a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da LESC aprovou ontem a realização de um seminário sobre o turismo na Serra Catarinense. Esse evento vai ser em julho, em Lages, lá na Serra, mas a data e o local ainda vão ser definidos. É importante falar sobre turismo, principalmente nessa época e nessa região, né, Patrícia? Exatamente, Tiago. Ela é uma proposta do deputado Lucas Neves do Podemos e o objetivo do evento é capacitar os gestores, tanto públicos quanto a própria iniciativa privada que fomenta o turismo na região, capacitá-los para que Santa Catarina receba cada vez melhor os turistas e a nossa Serra Catarinense. Ela tem muitos atrativos, né, Tiago? Então, a gente pode falar na Serra Catarinense desde o turismo cultural, com as músicas da região serrana, infraestrutura que tem ampliado muito para receber turistas pela gastronomia, pela vinicultura. Então, o objetivo é capacitar gestores municipais e privados para receber cada vez mais, atrair turistas para a Serra Catarinense. Muito bem. E agora, mudando do turismo, a gente vai falar um pouco sobre cultura, porque está acontecendo aqui na LESC uma exposição digital de moda que fica aqui no parlamento até o dia 11 de maio. Eu não sei se você já deu uma olhadinha ali fora, eu ainda não consegui olhar, mas o que trata essa exposição, Patrícia? Na verdade, a exposição da UDESC, ela é mais um passo que a instituição, a universidade dá para que ela saia daquele campus ali universitário e que ela venha para a comunidade, né, Tiago? A gente fala muito sobre inclusão, sobre a importância de fomentar o ensino superior para os jovens, mas muitos jovens não sabem nem onde fica a UDESC, o que ela produz. Então, essa exposição trata da produção do curso de moda. Inclusive, a gente tem uma entrevista com Alfredo Balduino Santos, que é pró-reitor de Extensão Cultura e Comunidade da UDESC, falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver. O curso de moda da UDESC, ele só vem crescendo cada vez, né, cada vez mais, com seus programas de pós-graduação também e se mostrando para o Brasil, para o mundo, da qualidade desse material, desse trabalho, né, inclusive com alunos que saem para o intercâmbio e para fora do país. Teremos aí no segundo semestre pelo menos um aluno na França, né, que é do curso de moda e que com certeza leva também o nome da universidade e o nome do Estado de Santa Catarina para além desses espaços que não são só a sala de aula. Você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br E também não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, barra Assembleia SC. Você sabe que o programa Conecta acontece sempre antes das sessões ordinárias, às terças, quartas e quintas-feiras. A sessão começa daqui a pouquinho e você pode acompanhar a nossa programação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.